Mais uma falsa médica é presa no Rio de Janeiro. Ela é acusada da morte de uma paciente após implante de silicone no bumbum. Bimotor que caiu no aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, arremeteu antes do acidente, segundo testemunhas. Os depoimentos das testemunhas serão muito importantes, principalmente dos sobreviventes. Acidente de carro envolvendo o zagueiro do São Paulo deixa duas mulheres feridas. Onda de violência no Ceará chega ao quarto dia. Pelo menos 14 ônibus foram incendiados. Balança de pesagem de caminhões nas estradas federais do país estão paradas há quatro anos. Ministério Público reabre investigação sobre a morte de Vladimir Herzog. A arquibancada desaba durante show de tratores na Índia. CBF confirma o uso de árbitro de vídeo em jogos da Copa do Brasil. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Peritos em acidentes aéreos passaram o dia no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, para investigar a queda de um bimotor que deixou um morto e seis feridos ontem. Testemunhas disseram que o piloto arremeteu antes do acidente. Uma das hipóteses é que ele não tinha certeza se o trem de pouso estava mesmo funcionando. Foi velada hoje a mulher grávida que morreu num acidente de caminhão na semana passada. O acidente antecipou o nascimento da bebê que recebeu alta hoje. No dia em que... ...de hoje. Ele abandonou o carro, um amigo e duas mulheres feridas no local. Há quatro anos, as balanças dos postos de pesagem de veículos nas estradas federais do país estão paradas, segundo o Ministério dos Transportes. Sem fiscalização, o tráfego de caminhões com excesso de peso compromete as rodovias e provoca acidentes. E agora, mais um caso envolvendo procedimentos estéticos clandestinos. Hoje, no Rio de Janeiro, uma falsa médica foi presa, acusada de provocar a morte de uma mulher submetida a um implante de silicone nas nádegas. Em Roraima, a capital Boa Vista e mais quatro cidades também foram alvos de ataques durante a madrugada. A polícia investiga se a ordem partiu de uma facção criminosa. Os criminosos atearam... E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Brasil é o segundo colocado em número de trabalhadores em situação semelhante à da escravidão no continente americano. Só ficamos atrás dos Estados Unidos. A constatação é de um relatório publicado pela fundação australiana Walk Free e apresentado na ONU. Eles vêm. Os partidos correm contra o tempo para escolher o candidato a vice para a presidência da República. Formar a chapa ideal tem sido um desafio. O Zimbábue foi hoje às urnas na primeira eleição desde a renúncia do ex-presidente Robert Mugabe. O Ministério Público Federal de São Paulo decidiu reabrir as investigações sobre o caso Vladimir Herzog, depois que a Organização dos Estados Americanos condenou o Estado brasileiro pela morte do jornalista. Em instantes, a ANS recua e revoga a norma que previa a cobrança de 40% dos procedimentos de clientes de planos de saúde. O parecer técnico revela que metais vazaram no Pará, tiveram em outra unidade mineradora. Um parecer técnico revela que os metais tóxicos que vazaram no início do ano no Pará, tiveram origem de uma das maiores refinarias de alumínio do Estado. A unidade fica a mais de 200 quilômetros de distância. Em nota, a Hidra diz que vai avaliar o parecer técnico, afirma que não houve vazamento nas áreas de disposição de resíduos, que a empresa monitora a operação do mineroduto 24 horas por dia e que realiza todas as manutenções preventivas. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas entre o sul e o sudeste. Uma frente fria deixa a terça-feira chuvosa, com temporais entre São Paulo, Rio e Paraná. No interior de São Paulo, o município de Rio das Pedras decretou racionamento de água das 9 da manhã até as 4 da tarde. Porto Alegre tem mínima de 10 graus e Florianópolis, 14. Da metade para cima do mapa, continua tudo do mesmo jeito. Calor de 34 graus em Cuiabá e Teresina e 36 em Palmas. Ainda chove forte no Recife e no Rio de Janeiro. Em Salvador e Belo Horizonte, chuva fraca e calor de quase 30 graus. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu revogar as novas regras que permitiam a cobrança de até 40% do valor de consultas e procedimentos aos clientes de planos com coparticipação. As medidas já haviam sido suspensas pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, há duas semanas, atendendo a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. A seguir, índice usado para reajustar aluguéis tem alta de mais de 8% em 12 meses. CBF detalha como será o uso do árbitro de vídeo na Copa do Brasil. Você não pode perder, a gente volta já já. O número de alunos com idade acima da recomendada para a série de ensino é quatro vezes maior na rede pública em comparação com as escolas particulares. Os dados são do Censo Escolar 2017. Oito. O índice usado para corrigir o aluguel desacelerou em julho. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas registrou avanço de 0,51%, mas em 12 meses a alta acumulada é de 8,24%, praticamente o dobro da inflação oficial medida pelo IBGE. A mansão do ex-governador Sérgio Cabral em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, vai ser leiloada nos dias 4 e 13 de setembro. Além da casa, avaliada em 8 milhões de reais, serão leiloados veículos, lanchas e jetskis. A CBF detalhou hoje como será o uso do árbitro de vídeo na Copa do Brasil. Pela primeira vez, essa tecnologia será oficialmente utilizada no país. A polêmica começa... O Santos anunciou Cuca como o novo técnico da equipe. No Campeonato Brasileiro, seis dos sete primeiros colocados venceram. Três semanas depois da eliminação da Copa da Seleção na Copa do Mundo, Neymar desabafou. O jogador, que ficou marcado, Raquel, pelas quedas em campo durante o Mundial da Rússia, escolheu, veja só, uma propaganda para tentar melhorar a imagem. Mas o comercial não caiu muito bem no gosto do público, não. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.